E o motociclista ficou ferido depois de perder o controle da moto na rua Augusto Galo, no São Lourenço, na Zona Sul. Ele bateu contra uma lixeira! Nossa equipe foi pro local! As marcas no asfalto se estenderam por diversos metros no local onde o motociclista sofreu o acidente. A batida foi na rua Augusto Galo, no Jardim São Lourenço, Zona Sul de Londrina. O Tiago Ponte Santana, de 24 anos, perdeu o controle da moto ainda perto daquele ponto de ônibus e veio desgovernado até essa calçada. Ele só parou quando bateu nessa lixeira que ficou completamente destruída, olha só. Ficou partida em diversos pedaços e assim que ele sofreu o acidente, ele teria ficado inclusive desacordado e foi por isso que o SAMU também foi acionado. O seu Francisco mora aqui nessa casa e ouviu o barulho, né, seu Francisco? Na hora, assustou! Com certeza! Eu estava vendo televisão, quando eu ouvi o barulho, eu saí pra fora quando ele estava deitado no chão, né? Aí veio uma pessoa com o celular e falei, ele já liga pro Seat Militar também, porque o meu celular estava lá dentro, né? Liga pro Seat Militar, mas ninguém mexe com ele porque estava feio, acho que tinha que ir pra trás de um braço e estava meio consciente mesmo. E aí, logo na hora, o senhor já chamou o socorro? Exatamente, o Seat Militar foi tão rápido, parabéns, que chegou acho que em 15 minutos e já estava aqui. Foi rapidíssimo, então nós ligamos lá e quando eu vejo que estavam chegando aqui pra socorrer ele. E o senhor chegou a ver ou alguém disse como foi que ele perdeu o controle da moto? Aí você não pode dizer que eu estava dentro de casa, só veio o barulho e ele deitado no chão, né? E a moto do lado dele, não deu pra mim ver o que ele aprontou pra bater, né? Acho que fechada ele não foi, né? Porque aqui não tem movimento, né? É a rua tranquila? É a rua tranquila, acho que foi um desacerto que ele deu, você viu que ele derrapou ali, né? Chegou derrapando e chapou a minha lixeira. Estava sozinho na moto? Sozinho na moto. Estava sozinho. É muito comum um acidente por aqui? Como é que é? Uma rua tranquila? Aqui é muito difícil, de vez em quando acontece, mas é muito raro ter um acidente aqui, de vez em quando. Tiago Santana teve diversas escoriações por todo o corpo e uma contusão nas costas. Ele foi encaminhado até o hospital da Zona Norte.